Obrigado Adriano, tendo em conta que estamos a criar as condições para que os jovens adolescentes possam ter alternativas em relação ao futebol que praticam. Como se sabe, hoje o jogador normalmente é quase profissional, mas quando se retira ou quando tiver algum azar, atravessa sempre situações muito difíceis. O que nós estamos a querer neste momento é criar oportunidades a esses jovens atletas, homens e mulheres, até agora, para que possam ter uma superventa que isso sublime, digamos a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente e de uma forma qualificada. Portanto, tendo essa qualificação profissional, naturalmente é muito mais fácil para eles e para elas entrarem no mercado de trabalho. Queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer à Direção-Geral do Emprego e dos estágios profissionais, na pessoa da sua Diretora, aqui presente, a Diretora Jardim e o Ministro, que desde o início que abordamos essa questão, nos trouxe sensibilizada, apoiando essa iniciativa para que hoje se concretize através da assinatura deste protocolo. Queremos também agradecer toda a equipe padrão, que trabalhou neste projeto e, de uma forma particular, também ao Sr. Ministro das Finanças, Tributário da Direção-Geral do Emprego e dos Estados Profissionais, que muito contribuiu para que hoje se concretizasse com esse grande objetivo, com essa altura desse protocolo. Esperemos que os jogadores e os respectivos clubes possam saber aproveitar desta oportunidade, para que passam também, sem descurar o aspecto futebolístico, que passam, diria, a escrever numa formação profissional, obtenha uma qualificação que lhes permite, digamos, um acesso mais rápido ao mercado do trabalho. Sabemos que hoje em dia é cada vez mais exigente a qualificação profissional para que a pessoa possa, digamos, ter um emprego e é isso que estamos a querer criar a pessoa que está assim por esta operação. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.